Eu conheci o irmão do Pablo Escobar. Ele era o contador do cartel de Medellín e ele tem uma casa em Medellín, onde você também vai num tour, que é um pouco mais perigoso que os tours que o público está acostumado a fazer. Você vai na casa, são só três pessoas que podem entrar. O cara é basicamente cego, hoje, não enxerga ninguém e tem um tour muito caro. Ele não conversa nada contigo. As pessoas que estão do lado eram ex-funcionários do cartel de Medellín, que administran esse tour. Eles não deixam tirar fotos, não deixam gravar nenhum tipo de vídeo, porque a história que ele vai te contando é sobre crimes. E na verdade eu senti bastante medo pelo contexto em si, porque se vocês quebram o protocolo de tirar uma foto, coisa que eu fiz, a ameaça que eu sofri foi muito, muito, muito precisa. Vamos te matar. Depois de muito tempo e de alguma outra conversa em espanhol, eles avallaram um pouco a bola e consegui esta foto, a foto do Pablo Escobar, a típica foto. Quando ele foi preso, ele começou a rir, porque era a primeira vez que era preso por narcotráfico. Essa foto foi dele depois, mas assim nada, por Roberto Escobar e seu dedo, como falando. Se alguém tem dúvida, que eu não sei como é minha firma hoje, minha assinatura hoje, porque estou quase cego, vou colocar meu dedo para que saiba que sou o irmão do narcotraficante mais importante da história, Pablo Escobar. Tchau. Tchau.